A condenação de Ratklon Ladides foi celebrada em Serebranitsa mais de duas décadas depois do antigo general ter protagonizado um dos mais violentos massacres da Guerra dos Balcãs na localidade do leste da Bósnia. Algumas viúvas e mais das 8 mil vítimas acompanharam em direto pela televisão a leitura da sentença em Haia e o reconhecimento por parte do Tribunal do Crime de Genocídio pelo massacre de 1995 e a perseguição e deportação forçada da população muçulmana da região. Estou muito contente por assistir a este momento de justiça e de verdade. 22 anos depois, quero agradecer ao Tribunal de Haia como mãe, irmã e mulher. O cemitério de Potosari reúne desde há vários anos a maioria dos cadáveres dos rapazes e homens mortos durante o ataque e exumados de válvulas comuns. 22 anos depois, a condenação de Mladides não significa o fim da espera quando cerca de mil corpos continuam desaparecidos. Essa coisa se bem disse aqui ontem.